O Henrique será titular amanhã? Quem? O Henrique. Não, o Henrique não inicia a partida. Nós temos que ter um pouco de cuidado com o Henrique. Eu acho que vocês acompanham a minha carreira há algum tempo. Eu, mais do que ninguém, sempre usei demais as categorias de base de todas as equipes que eu trabalhei, desde a minha primeira equipe, Figueirense. Eu sempre valorizei demais o trabalho com as categorias de base. E sempre tive muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que nós possamos nos apressar em uma determinada situação, de repente nós não tenhamos uma volta. E um erro pode ser fatal. Então, eu peço só um pouquinho de paciência a todos. O Henrique é um jogador que vem em uma evolução muito boa. Eu tenho acompanhado e acompanhei o quanto ele foi importante e decisivo no campeonato anterior pelo Palmeiras. Em momento nenhum nós deixamos de avaliar o que ele vinha fazendo. Por isso que eu peço um pouquinho de paciência. Vamos ter tranquilidade com esse garoto. Vamos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. Ele sabe muito bem o quanto ele poderá vir a ser importante para a seleção, desde que nós tenhamos esse equilíbrio com ele. E eu peço aí a compreensão de todos, porque não é apenas colocá-lo lá e deixar que ele resolva a situação. Nós temos que saber que é um menino que está finalizando ainda uma formação e ele precisa de tempo e a paciência de todos nós. Lógico que eu sei da capacidade e das qualidades que ele possui. Seria muito simples para mim jogá-lo lá dentro e pronto. Boa. Eu não penso assim. Mas também não deixo de arriscar com um jogador como ele. Tanto é que ele foi a primeira das substituições que nós fizemos nas três partidas que estivemos à frente da seleção. Dorival, aqui. Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. Eu queria que você desenhasse um pouquinho, você contra o México na entrevista pré-jogo. Você fez praticamente tudo que iria acontecer e de fato aconteceu. E o que você espera do adversário, da proposição da seleção? Talvez um jogo com a marcação mais alta, alguma coisa nesse sentido. O que você está propondo e pensando para o compromisso de amanhã? Eu acho que os Estados Unidos nos últimos tempos tiram um crescimento muito bom. Inclusive ganhando os principais torneios que são jogados aqui na América do Norte. Nós não podemos nos esquecer disso. Uma equipe que praticamente tem todos os jogadores fora do país, jogando em grandes clubes europeus, já com uma experiência muito boa. É um time, na minha concepção, que joga um pouquinho diferente. Joga com um pouco mais de pós-de-bola. Tem uma marcação alta, muito agressiva. A partida com a Colômbia, ela ficou uma disputa muito acirrada até 35, 38 do segundo tempo, quando saíram os três gols, os três gols finais, ampliando o resultado de dois para cinco. Então, assim, eu não tenho dúvidas que teremos um jogo bem difícil, bem complicado, por aquilo que lhes tenha faltado na última apresentação, assim como por estarem enfrentando uma seleção como a seleção brasileira. Podem esperar aí um jogo bem disputado. Eu acredito que é o que teremos amanhã. E eu espero que sejamos preparados para um compromisso tão difícil. Oi, Dorival. Tudo bem? Carlos Gil aqui, Grupo Globo. Dorival, nesses três jogos, primeiro 1x0 contra a Inglaterra, mas depois contra a Espanha e México, a seleção fez seis gols, mas sofreu cinco. Você disse agora, os relações são naturais nesse início, mas qual é a tua abordagem diante desses números? Você fica mais feliz por uma produção efetiva do ataque, que vem marcando bem, vem criando, ou mais preocupado com um ajuste fino, não diria fragilidade, mas um ajuste fino, uma atenção maior no setor de marcação, pegada de meio campo, defesa, enfim, para um time que sofreu também cinco gols nesses dois últimos compromissos. Obrigado. Carlos, assim, nós tivemos muitas dificuldades no jogo da Espanha. Acho que nós, na partida com o México, no melhor momento da nossa equipe, eu digo no sentido de pós de bola, equilíbrio em campo, nós acabamos sofrendo os dois gols. Ainda computo tudo isso ao momento que nós estamos vivendo, ainda um momento de formação de equipe, nós não podemos desconsiderar isso em sentido nenhum. Com certeza nós teremos aí oscilações ao longo desse processo e dentro da própria Copa América. Eu acredito que futebol é um equilíbrio entre atacar e marcar sempre. Você não pode ser especialista em uma condição e se abrir para outra, que fatalmente você correrá um risco muito grande. mas eu vejo que as coisas vêm melhorando. E é um processo que eu entendo que ele só irá se confirmar aí a partir do momento que tivermos uma sequência e dentro dessa sequência encontremos aí um padrão que todos nós queremos. O que eu acho que é importante é que na partida anterior eu precisava ter um conhecimento um pouco maior de todos os atletas que estão dentro do nosso grupo, para que eu possa ter uma consciência daquilo que poderá ser apresentada dentro da competição mais importante. da maneira como eu possa contar com esses jogadores e do momento que cada um esteja vivendo. Eu só tinha esse instante para fazê-lo e não me arrependo. É um caminho. Nós dentro dessa competição, de repente, vamos variar um pouco a equipe, tentando usar aquilo que tenhamos de melhor naquele momento. Eu espero que nós possamos ser assertivos nas decisões que tomemos aí na frente. Dorival, aqui, Rodrigo do Canal Vamo. O Bento veio aqui falar com a gente e ele disse até que estava um pouco nervoso por estar com o Alisson, que é o grande ídolo dele. O Ian Couto também usou o Danilo como uma grande referência técnica dele. O Beraldo falou com a CBF TV e falou sobre o Marquinhos, que é um grande ídolo dele e referência na posição. Eu queria saber de você, como líder da seleção brasileira, como esses jogadores mais experientes podem exercer essa liderança para ajudar a seleção a se fortalecer com o grupo? Eu acho que da forma como tem acontecido no dia a dia, se colocando à frente, se apresentando, numa necessidade ou outra, estando sempre à disposição para poder conversar, apresentando um problema, tentando encontrar soluções para situações importantes do dia a dia. Nós ficaremos aqui, se Deus quiser, uns 45 dias, acredito, e nós vamos ter que ter um equilíbrio muito grande entre todos. E o ambiente está muito bom nesse sentido, em todos os aspectos. E a gente percebe isso. Eu acho que é importante cada um ter uma referência, mas, acima de tudo, saber que ele vai estar disputando posição com esse mesmo atleta. É isso que nós queremos, que todos despertem para essa condição. respeito, ele tem que existir sempre, e parte principalmente do comandante. Agora, eles estão e estarão sempre brigando por uma posição, sabendo que, de repente, poderão estar ou não jogando ao lado, na função, ou, de repente, assistindo seus ídolos atuarem. Mas que, a partir do momento que entram em campo, tenham que dar a mesma resposta, até porque são jogadores também de muito bom nível, e cada um num momento importante de suas carreiras. Tendo uma oportunidade de estarem à frente da seleção, é tudo que todos nós, que jogamos futebol no dia, gostaríamos que acontecesse em nossas vidas. Dori Bal, boa tarde. Tchau, Minakamura, TV do Japão e Jinyansu. Hoje é o décimo quarto dia de preparação. Quatorze dias foi rápido ou razoável? Como está sendo dia a dia? Por exemplo, sempre deixa a porta aberta para jogadores, conversando bastante, ou, às vezes, o jogador canta, o tribal acompanha. Ou, por exemplo, à noite, tarde, quando começa a pensar, perdi sono, cada vez mais está ficando mais o coração apertado. Como está sendo? Não, está sendo bem tranquilo. Eu acho que nós não temos duas formas de sermos. Nós somos isso sempre. Assim como eu sou aqui com vocês, eu tento repetir dentro dos vestiários. É natural que, em determinado momento, você tenha que estar ali puxando as orelhas. Em outro momento, você vai estar elogiando. Em um momento, você vai estar cobrando. Em outro, você vai estar dando os parabéns ali para o seu grupo, para a sua equipe. O que eu vejo, assim, é que o ambiente, em todo, está bem leve, para que os jogadores possam realizarem o seu melhor dentro de campo. É isso que nós queremos. Essa cobrança nunca vai deixar de existir. Todos nós a fazemos. Mas é natural que, na hora que acabe ali, eles tenham aqui também uma pessoa que estará disposta a ouvi-los, a tentar entendê-los, a conversar com qualquer que seja a situação que se apresente. Eu acho que é uma obrigação de todos nós, até da comissão, de um modo geral, porque somos mais próximos de todos eles. Dorival, Gabriela Ribeira, do Grupo Globo. Você já falou um pouco sobre isso, um ambiente muito leve. A gente sentiu que você está bem à vontade aqui. Os jogadores têm falado muito isso. Bruno Guimarães, agora há pouco, falou que é o momento que ele está mais à vontade na seleção brasileira. A que você acredita? Ou o que faz a diferença para que esse clima esteja dessa forma? Gabriela, é difícil, assim. A gente poderia apontar alguma coisa. Eu tenho uma linha de ação e eu procuro seguir em todos os clubes que eu estive, assim foi. Talvez por isso nós tenhamos voltado três vezes no Flamengo, duas no Vasco, no Santos, no São Paulo, enfim. Porque eu acho que alguma coisa você deixa plantada nos clubes. E eu fico feliz de estar ouvindo isso e ver o dia a dia como tem se desenvolvido. Eu acho que você tem que dar liberdade, porém eles terem a consciência que a liberdade de cada um de nós ela vai aonde inicia a do companheiro, a da pessoa que esteja ao lado. E eu acho que é isso que tem existido. Companheirismo muito grande. Todos nós da comissão técnica, e eu cito isso sempre porque eu acho muito importante, em todos os setores, físico, administrativo, enfim, todos preocupados com os detalhes que não falte nada aos atletas, que eles possam ter tudo, todo o cuidado possível para que estejam em campo tentando fazer o seu melhor. E lá dentro, a obrigação de todos nós de cobrarmos o máximo possível de cada um. Eu acho que é dessa forma. Agir com lealdade, com lealdade com todos. Aqueles que estão atuando, os que não atuaram, os que irão atuar. Eu acho que é dessa forma que você encontra aí um equilíbrio e possa manter um ótimo ambiente de trabalho. Para mim é fundamental. O ambiente sempre foi uma parte que eu dei muita atenção, porque no meu modo de entender esporte, se você está totalmente leve para poder desenvolver e executar o seu melhor, a tendência das coisas darem certo, elas aumentam. Dorival, boa noite aqui. Victor Pereira, da Rede TV e também Folha de Pernambuco. Eu queria saber de você, Dorival, como você está mentalmente, principalmente, diante dessa competição, às vésperas de estrear no comando técnico da seleção, numa competição continental, aos 62 anos, e depois de ter passado por tantos clubes, ganhado tantos títulos, mas agora está enfrentando uma coisa nova. Como é que você está em relação a isso? E o que é que você gostaria que acontecesse, para além do título, que eu acho que é óbvio, mas durante toda essa competição, até o dia 14 de julho, o que você gostaria que acontecesse para sair daqui como mais do que satisfeito? Eu estou muito orgulhoso de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu me preparei muito. 18 anos como atleta e não tive uma oportunidade. E lutei muito para que pudesse ter tido. E depois, como treinador, tentei formar a melhor condição possível. Sempre tive paciência, nunca antecipei fatos, sempre torci muito por aqueles que aqui estavam. E vou tentar fazer o meu melhor pela seleção. Podem ter certeza disso. O que eu mais queria ver é o público brasileiro novamente ao lado da sua seleção. Isso, para mim, não tem preço. Eu trocaria talvez esse fato até por uma conquista nesse momento, mas que nos desse a possibilidade de uma conquista maior. É tudo o que eu desejo que aconteça. Mas também tenho consciência que vivemos de resultados, que precisamos do resultado. e que amanhã nós temos uma obrigação grande de buscarmos a melhor partida possível e fazermos o nosso melhor em campo com o melhor resultado que possa acontecer. Na Copa América, da mesma forma. Porque eu sei o tom das cobranças, o volume das cobranças, mas tenho consciência do trabalho que eu estou realizando. E eu não tenho receio e não tenho dúvidas que nós faremos uma grande campanha dentro da seleção. podem ter certeza disso. No momento mais oportuno, vocês vão se lembrar ainda dessas palavras ou talvez o dia em que eu aqui estive pela primeira vez que eu pontuei. Que realmente eu estava chegando à seleção para, se Deus quiser, fazer com que a seleção chegasse novamente a uma decisão de Copa do Mundo e vou trabalhar muito para tudo isso. Professor, buenas. Marco Quezada para Berardo Herrera .com de Costa Rica. O equipo de Costa Rica vem com um novo mudança de jogadores. Do Mundial anterior quedam sete jogadores em lista. É uma geração jovem, geração nova. Que poderia esperar você a menos de 15 dias quando inicia a Copa América e enfrentar a Costa Rica? Que pode ver? Porque os partidos que a ter Costa Rica han sido por eliminatória estes últimos dois com Islas do Caribe onde ha sido um nível um pouco baixo. O que poderia esperar de Costa Rica em seu primeiro partido? Eu acho que a seleção brasileira também vem num processo de reformulação. Eu não colocaria Costa Rica numa condição mais abaixo em momento nenhum. Sempre foi um problema muito sério quando jogou contra a seleção brasileira. Todo cuidado será pouco e muito importante. existe um respeito muito grande e pode ter certeza que nós vamos tentar nos prepararmos o máximo porque eu não tenho dúvidas que enfrentaremos uma equipe bem complicada e bem difícil de se jogar. Às vezes em muitos momentos nós não demos importância de um modo geral futebol de um modo geral acontece isso você não dá importância às vezes a uma equipe e ela surpreende de alguma forma e ela acaba se superando para poder chegar a resultados que impressionam. Então é por isso que na minha vida eu aprendi a me preparar da mesma forma para todos os adversários respeitando todos no limite para que a minha equipe esteja sempre da melhor forma preparada para poder receber e entender aquilo que peça cada partida cada jogo e cada situação que enfrentaremos aí pela frente. Obrigado. Hoje te dão a presença ilícita do nosso Celso aqui na primeira fila. Uau!